O que é que você diz? Qual que é que você diz? Cuidado que eu não acabei de apelar o carro, tá Marcos? Você vai no meu colo e ela vai do lado com a coisa aqui O que que faz se eu pisar aqui? Eu posso pisar em alguma coisa? É, eu quero Ele vai no meu colo Esse é o acelerador? O que que é isso? Gol? Tem um monte de bola, querendo? Você vai no meu colo Tá bom Eu? Aqui tem uma alavanca Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita No meu colo Viver E não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus Eu sei Eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus Eu sei Eu sei Eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E a vida E a vida o que é de galada, irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Mas que a vida Ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é, o que é, meu irmão A quem fale que a vida da gente é o nada do mundo É uma puta por tempo que nem dá um segundo A quem fale que é um difícil mistério profundo É o soco do Criador Numa atitude refleta de amor Você diz que é do que prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer Pois a margar não é isso que deve sofrer Eu só sei que o que é Na moça e na moça eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Quando der ou puder ou quiser Sempre desejada Por mais que esteja errada E quem quer a morte Só saúde e sorte E a pergunta roga E a cabeça agita É a resposta das crianças É a vida É bonita 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 É bonita